Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato Selva! E aí pessoal, tudo bem galerinha? Tudo tranquilo? E aí, vamos trocar uma ideia? Pessoal, agora está bem cedo, né? O dia ainda não clareou totalmente E vim pensando aqui, vou ter que gravar um vídeo hoje E decidi gravar o vídeo referente a responsabilidades dentro da academia Eu percebo que muita gente se perde um pouco Quando chega nesse assunto Ou nunca debateu com alguém Nunca conversou com alguém sobre isso Às vezes só chega na academia, treina e vai embora E fica por isso mesmo Então vamos lá Cara, primeira coisa a se entender Faixa branca entrou na academia, ele está iniciando Consequentemente, ele olha para os faixas mais graduadas E percebe a postura deles no tatame E vai aprendendo como se portar ali Fora que o professor dá todas as suas instruções de regras no tatame Por exemplo, cumprimentar Ao chegar, ao sair Todos os colegas Amarrar a faixa de costas para o dojo Todas essas instruções são passadas Mas ele se espelha muito Nos faixas mais graduadas Cara, faixa branca, ponta lisa Ele vai lá, vai ter o branco a dois graus, três graus, quatro graus Vai ter o azul, roxo, marrom Então veja Cara, você ter uma graduação Uma faixa Se é uma faixa roxa, se é uma faixa azul, se é uma faixa marrom Não quer dizer que você tem menos responsabilidade Pelo contrário, você tem mais responsabilidade Justamente por esse motivo O faixa branca se espelha em você Entendeu? Então, tudo o que você faz Vai refletir na aula E no aprendizado daquele cara que está começando Independente da idade que ele tenha Ele começou Você é uma faixa roxa com 26 anos E o cara que começou é uma faixa branca com 30 Alguma coisa Ele vai olhar em você e vai trazer para ele Não somente a técnica Copiando os seus movimentos Ou aprendendo com você Mas na sua postura dentro do tatame Então entenda Graduado Enquanto mais graduação você tem Mais responsabilidade você tem Dentro do tatame com esse pessoal que está começando Ah, professor Mas eu não sou responsável Eu não sou professor da academia Cara, você treina jiu-jitsu Você não está ali simplesmente para aprender a luta Você está ali para aprender a nossa filosofia Você entendeu? E você está ali para aprender E talvez até vir a se tornar um professor Então você tem que passar isso Faz parte da sua construção dentro do jiu-jitsu Faz parte do seu preparo dentro do jiu-jitsu Então entenda isso É muito importante Então vamos dar um exemplo básico O faixa colorida chega lá Sou roxa 2 graus O bichão do tatame Só quero chegar atrasado Não gosto de fazer aquecimento O professor passa lá O armlock da montada Já fiz muito Não estou afim de fazer Fica enrolando lá no canto Cara, o que vai acontecer? O faixa menos graduado vai olhar para você E vai achar que quando ele chegar naquela faixa Ele não vai precisar mais E é pelo contrário Você tem que mostrar Que você Está ali para treinar Entendeu? Você não veio na academia para ficar enrolando Para ficar batendo papinho É lógico que tem horas e horas Resenha de pós-treino e tal Você tem que mostrar Que você Está se sujeitando Aquele treinamento Que isso faz parte Você tem que mostrar Que você faz o começo ao fim Sem questionar Entendeu? O que o professor O sei-sei Está passando lá na frente Com isso Ajuda muito no treino Os brancas que estão chegando Vão se preparar melhor também Porque eles colocam na Pô, ó o graduado Chegou Faz tudo Dependendo do condicionamento físico Às vezes não consegue fazer Todo O treino de condicionamento Ou de funcional Nas academias que tem O funcional jiu-jitsu Mas ele está ali Guerreando Tentando Então isso é muito importante A postura Cheguei Nos doshos Uma realidade Muito Às vezes escapa A gente fala Alguma palavra Algum palavrão Às vezes escapa Mas O mais correto Seria Não Não tem Não tem que falar Entendeu? O treino está acontecendo Você não tem que xingar Se você Faixa roxa Faixa azul Faixa marrom Começar a xingar Lá no treino No meio Do treino Dentro do dojo Automaticamente Você está dando Uma permissão Para o branco Não é só Não é só Porque você É graduado Que você Pode fazer O que você Quer dentro Do tatame Não Não é só Porque você É mais Graduado Que você Pode chegar A hora Que você Quiser No treino Que você Pode escolher Os movimentos Que você Vai fazer Você Entendeu? Você ainda Não chegou Na faixa Preta Mesmo Na faixa Preta O professor Já tem Uma consciência Ou Faixa Preta Que não É Professor Ele tem Uma consciência Que ele tem Que fazer Aquilo Senão ele Não estaria Capreta Na cintura Se ele Não tiver Essa consciência Ele não Vai estar Capreta Na cintura Entende? Que dentro Do 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 tatame Tem que ter Essa Cumplicidade E tem esses Deveres A serem Cumpridos Mesmo que você Venha no tatame Para se Desestressar Você Tem uma Responsabilidade Dentro do Tatame Sim Então Assuma A sua responsabilidade Porque Lá pra frente O seu Professor Não vai Te graduar Você Vai demorar Você Vai Pô Mas Professor Eu pego Todo mundo Por que Que a minha graduação Está demorando Tanto Porque é um Aprendizado Aprendizado Dentro Daquilo Você Vai ter Que se Se preparar Para se deparar Com várias Situações Quando você Pegar uma Marrom Que você For um Instrutor Ah Professor Mas eu Não quero Dar aula Não quero Ser Instrutor Não Interessa Você Tem que Estar preparado Para aquilo Você Entendeu Então Gente Fique Atento Graduado A isso Às vezes Você está Parado E não Sabe Porque Sua Graduação Não está Vindo Mais uma Dica Professor Passou Movimentação Faça Não Fica Corrigindo O aluno Não Você Entendeu Só se o seu Professor Te chamar Para auxiliar Naquele momento Estou com uma roxa Quero corrigir O cara Do lado Se o professor Não te chamou Você não tem Que corrigir Faz um movimento Adote um faixa branca Faz um movimento Com faixa branca Professor Tenho uma dúvida Ou estou questionando Esse movimento Chama o professor De canto Depois O professor Será esse movimento Assim Assado O professor Vai ter A humildade Com certeza De te ouvir E de Se você tiver Correto De até falar Não é verdade É verdade Eu acho que Dessa forma Fica melhor Ou ele está Passando alguma Adaptação Que todos nós Sabemos que o jiu-jitsu É extremamente Adaptável Dependendo do Biotipo do cara Tamanho de braço Perna Se tem pescoço Se não tem Né mano Entendeu Então é só um toque Talvez Algumas pessoas Não concordem Com isso Mas eu continuo Batendo na tecla Enquanto mais Graduação Mais responsabilidade Dentro do tatame Tá A gente depende disso Seja um faixa Graduada Humilde Não me interessa Se você vai Arrebentar no treino E passa o carro Em todo mundo Se você não tem As responsabilidades Dentro do tatame A sua graduação Vai ficar Na mesma Ou você vai demorar Muito Para se graduar Tá Você não está Treinando Só O esporte De luta Você está Treinando Jiu-jitsu Está treinando A filosofia O nosso modo De vermos As coisas E a gente Tem que sempre Passar Uma mensagem Respeitando A hierarquia Dentro do tatame E uma mensagem De respeito E de humildade Certo? Selva! Esse foi o vídeo De hoje Um forte abraço Agora eu vou fazer Um treininho Os Amém.